Bom? Vamos nessa. Vamos nessa, velho! Senhoras e senhores, eu estou jogando a Cyberpunk Phantom Liberty, a DLC do Cyberpunk. E eu vim trazer hoje aqui o plano de conteúdo, tá? E o plano de conteúdo vai envolver você, meu caro amigo que está vendo esse vídeo, tá? Primeiro de tudo, eu estou sob embargo, eu não posso falar nada, não posso dar minha opinião, não posso falar nada sobre isso. Mas por que então eu estou fazendo esse vídeo? Porque primeiro eu quero falar pra vocês como vai funcionar, porque vai ser um processo não tão simples nessa DLC. É simples, mas as pessoas se confundem. Segundamente, porque juntos a gente vai definir a linha de conteúdos que eu vou produzir aqui. Cyberpunk foi um sucesso na cobertura do meu canal até hoje. Até hoje tem pessoas que vão lá nos vídeos, comentam, vêm. Então eu estou muito feliz que a gente vai ter isso aí. Mas vamos começar do começo. Primeiro de tudo, o jogo vai passar por uma atualização chamada 2.0, que você, dono do jogo Cyberpunk, vai receber gratuitamente. O que é a atualização 2.0? É a base do jogo refeita e, de acordo com os devs, é como eles gostariam de ter entregue o jogo há anos atrás, no lançamento do Cyberpunk. Então a base, principalmente das builds, vai mudar completamente, como vocês estão vendo aí. E essas builds vão fazer uma questão de jogabilidade. Por exemplo, a armadura não vai estar mais na sua roupa, e sim em implantes cibernéticos que você vai fazer, tá? Então essas são algumas coisas que já estão anunciadas pela CD Projekt. E o que é muito legal disso? Você, que assim como eu, jogou o jogo lá no começo, é uma excelente oportunidade para você criar um personagem novo e tentar novas builds e novos caminhos. Se você quiser pegar aquele personagem e reaproveitar ele, a sua build vai ser resetada, você vai ficar com todos os pontos e você vai poder redistribuir esses pontos para construir as novas builds. E como eu falei, agora no 2.0, essas mudanças serão efetivamente vistas em game. Como eu falei, é gratuito, ou seja, se você tem o jogo, você vai receber, então já é um excelente motivo para jogar e rejogar. Inclusive, dentre as muitas coisas que vão adicionar agora, tem o combate dentro do veículo, né? Então a partir de agora, que nem vocês estão vendo aí na tela, você vai poder atirar de dentro do carro, hackear de dentro do carro, a IA da polícia estará aprimorada. Tudo isso que vocês estão vendo aí, num geral, é gratuito para você já baixar e já jogar, já colocar dentro do seu jogo. E aí vem a DLC. A DLC é conteúdo extra, tá? Ah, outra coisa, o 2.0 já começa na semana que vem, é dia 20 ou 21, não lembro, a CD acabou de postar. Dia 20 ou 21 vai chegar o conteúdo 2.0, ou seja, o remake do game. E aí é a hora que eu acho que você tem que jogar. E eu vou começar a minha primeira... Isso aí é tudo que vai ter, tá? Na parada, nessas atualizações, mas aqui, por exemplo, um distrito novo e perigoso é DLC. Então não vamos usar isso aqui de base, não, vamos seguir o bairro. Então, o que eu recomendaria para você? Já agora no dia 21, começar a jogar, 20 ou 21, quando eu sair, já começa a jogar e criar um personagem novo. Eu, né, particularmente optei pelo personagem novo, porque tem mecânicas que eu não lembro, tem coisas que eu não sei como faz de novo, tem caminhos que eu não sei o que aconteceu, então eu quero saborear esse conteúdo novamente. E eu tive uma experiência muito boa com o Cyberpunk. E aí a gente vai falar da DLC. Depois vem o lançamento da DLC Phantom Liberty. A DLC Phantom Liberty tem duas coisas. Conteúdo novo, né, então vai ter missão principal, missão secundária, área nova, equipamento. Inclusive, uma árvore de build, uma árvore de habilidades nova também, tá? Então, isso é muito importante para que você se planeje, né? Se você não for pegar a DLC, você não se preocupe, mas se você for pegar, saiba que tem conteúdo novo. Por isso que é tão importante você jogar no patch. Porque aí você já vai estar com o personagem pronto para quando a DLC sair, você ir para a DLC. E aí você fazer os conteúdos novos, certo? Então, essa é a base que eu queria falar para vocês. A atualização vem em duas partes. Primeiro, jogo base, de graça. Segundo, DLC. A DLC tem conteúdos novos. E esses conteúdos novos você vai só acessar se você comprar a DLC. E aí vem o meu ponto. Estarei jogando antecipadamente. Os meus guias lá atrás fizeram muito sucesso, mano. Acho que foi o último grande boom de inscritos que eu tive aqui no meu canal. Foi o Cyberpunk. Nessa época que eu produzi esses conteúdos, esses guias. Eu acho que grande parte deles estava baseado muito em encontrar coisas pelo mapa. Agora, talvez, a gente realmente tenha uma opção das builds. Mas eu acho que o pessoal vai muito reaproveitar as builds do passado. Não é como eu quero jogar o meu jogo. É por isso que eu queria conversar com vocês para saber o que é interessante do conteúdo. O que vocês gostariam de ver para curtir melhor essa experiência. Tanto o patch 2.0 quanto a DLC Phantom Liberty. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. Eu conto muito com o comentário de vocês. Porque isso vai basear o conteúdo que vocês vão assistir semana que vem. A partir de semana que vem. Aqui no canal do Patifim. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. É que a CD Projects. Ela liberou o planejador de build. Então para você que já quiser planejar a sua build do Cyberpunk. Está gratuito. Aberto. Web-based. Então esse aqui é um site. Eu vou deixar o link dele aí para vocês. Para que você possa estudar. Eu vou utilizar isso aqui. Olha, revelando meus segredos. Eu vou utilizar aqui o montador de build. Para planejar a build do meu personagem novo. Tá? E é muito legal. Porque aqui você, por exemplo, quer colocar corpo. E aí aqui você escolhe. Você monta os atributos do seu personagem e tal. E você distribui os pontos dele. E ele pede para você fazer na sequência certinha. Como é que faz? Ele precisa de mais pontos aqui. Então realmente você tem aí. Toda a questão de build do personagem está realmente complexa aqui. Para você montar a build do jeito que você quiser. Certo? Bem maneiro como vocês podem ver aí. Super funcional aqui com os pontos de vantagem. Aqui para você redefinir tudo. Se você quiser wipe-a. E além de tudo aqui já coloca também a árvore de habilidades Relic. Que vai ser disponível somente com Phantom Liberty. Que então mostra liberação, furtividade emergencial e análise de vulnerabilidade. Então isso aqui é uma árvore completamente nova. A gente pode ver que eles colocam aqui um pontos Relic. Então realmente é um conteúdo que é para ampliar o conteúdo do Cyberpunk. E vai ser muito bem-vindo. Tá? E você tem até um botãozinho de compartilhar sua build. Caso você queira compartilhar com a galera aí também. Bem legal. Achei muito legal esse iniciativo aqui da CD. De fazer isso aqui. E tudo em PT-BR. Isso está traduzidinho. Como vocês podem ver aqui é um site. Certo? Então está tudo em português do Brasil. Para você que quiser mexer. Eu vou deixar o link aí. E se vocês quiserem compartilhar builds de vocês também. Me marca em qualquer rede social. Manda no Twitter. E sei lá. Quem sabe a gente não brinca de eu fazer as builds dos inscritos. Ia ser legal também. Eu tenho tempo para preparar isso aí. Vai ser maneiro. Enfim. Gostou das ideias? Deixem aí nos comentários. Queria agradecer vocês que estão aqui. Muita gente me segue desde a época do Cyberpunk. E tem que lembrar que eu tomei muito rage na época do Cyberpunk. Porque a gente pegou a cópia de review. Aproveitar isso aqui e contar essa história. A gente pegou a cópia de review. E a cópia de review. Ela veio muito boa. Ela era muito boa a cópia de review. O problema dela eu acho que era a otimização. Ela só funcionava em PCs muito bons. Quando o jogo saiu. Saiu o patch day one. E o patch day one deu uma estragada no jogo. Mas ele aumentou as máquinas que aguentavam rodar ele. Enfim. Foi aquela salada. Na época todo mundo falou que eu estava sendo. Eu estava sendo pago pela CD Projekt. Enfim. Rolou todo aquele boata. Aquela treta. Então eu fico muito feliz agora. De que eu vou poder fazer a cobertura disso aqui. Mais tranquilo. Sem aquela polêmica. Porque o jogo passou por muitas melhorias. Muitas atualizações. A base. A base vem forte rapaz. Então a gente está tranquilo para fazer. A cobertura deste conteúdo aqui. Aqui no canal. Então depois de. Mano. Eu fui muito xingado esse último ano. Tem até o meu fatídico tweet. Que eu falei que é impossível. O ano que o Cyberpunk ser ruim. Enfim. A coisa é doida. Mas agora a gente vai com tudo. Para a DLC. Mano. Eu estou muito empolgado. Mano. Muito empolgado. Sério. Estou doido para voltar com o Cyberpunk. Desde lá. Eu tive uma experiência incrível com esse jogo. Então estou muito feliz de voltar aqui. E eu joguei tudo na GOG. E agora eu acho que eu vou jogar na Steam. Vou criar uma personagem nova na Steam. Então de todo jeito. Eu já ia precisar migrar meu personagem mesmo. Fazer do zero. Eu já ia fazer mesmo se fosse na GOG. Mas enfim. Estou feliz. Quero saber de vocês. Mandando nos comentários. Estamos juntos. Espero vocês em Phantom. Liberty. Vamos ganhar. É nóis. Um beijar. Estamos juntos. Tchau. Até a próxima. Fui.